A balada está na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. A expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro. A equipe visitante vai entrar em campo hoje como favorita, Villani. Esse é o risco, esse é o perigo. Não pode relaxar, entrar de salto alto. Tem que jogar concentrado do começo ao fim. Começa o UEFA Champions League. Bola rolando para eles na primeira rodada da fase de grupos. Chega bem a marcação e faz o corte. Christensen. Vai puxando o ataque. Pode fazer para desempatar. Bate na marcação. Não passa. Bloqueio de novo. De bala. O argentino está no jogo, Caio. Talentosíssimo, né? Joga fácil. Tem bom controle de bola, habilidade. E além de ser veloz, ele é criativo. Quadrado. Chiesa. Vem da batida direta. Fica fácil para o goleiro. Christensen. Usa o corpo como se fosse escudo. Para o gol. Bateu. Defende Céssie. De bala. Álvaro Morata. E o time vai descendo. É agora. Faz. De bala. Foi pela linha de fundo esse campeio. Cobrou na área. Sai o goleiro. Dá um soco na cara dela e afasta o perigo. Bloqueia bem o chute. Tem ângulo para o cruzamento. É marcado o escanteio. A arquibancada se anima com esse escanteio. É o primeiro do time. A bola... Ele toca de cabeça sem nenhum perigo. É só tiro de meta, Caio Ribeiro. A marcação está funcionando. Fechou o espaço. Pressionou bem. Aí acabou forçando o erro no cabeceio. Borata. Intercepta e mata o ataque. Desce o time. Carrega. No ataque. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Álvaro Morata. Kristiansen. Que bola enfiada do Dybala. Olha o gol. Gol! Gol! É o primeiro do jogo. Está 1 a 0 a rede balança. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E aí ele arriscou um belo chute colocado. E foi muito feliz, Milani. Gol! 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 Porta fechada. Bloqueia. Gol! 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 Vai em direção ao gol. De bala. Tira a bola. Desarma. Vão encaixando o contra-ataque. O contra-ataque avança. Na área. Quem é que chega? Chega. Afasta a bola de Ligget. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Avança com a bola de bala. O árbitro apita. Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. Borata. Arthur. Passe perfeito. Olha o perigo. Tem perigo ainda. Pega na defesa. Caio. Se eu fosse comentarista, eu diria que o primeiro tempo dele foi bom. Mas como não sou, quero te ouvir. Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou, tá valendo a vitória parcial. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Borata. De bala com ela. Chiesa. Recebeu a bola enfiada. Tem condição. Ele desce pro ataque na moral. Afasta a zaga. Substituição. Vale tudo pra reagir na etapa final. Sai o goleiro. Dá um soco na cara dela e afasta o perigo. Bateu mal. Mal. Ela vai embora sem perigo. Corredor livre na lateral. De primeiro. Olha o voleio. SESB. Bola tranquila. Danilo. Arthur. Danilo. Vitória parcial. Placar é bom. O time valoriza. Toca. No campo de defesa. Quadrado. Vão se aproximando da área. Zagueirão vendido. Passe. Vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, belo cabeceio. Caio ia bem nessa aí. Kristiansen. Abre a jogada. Abre a jogada. Entrou de cabeça. Ela sai. Arremesso. Cobrou, mas cobrou mal. Bola do adversário de graça. Dá pra sair o contra-ataque. E... Kiesa com a bola. Toca no quadrado. Tá marcado o impedimento. Ele queimou a largada. Partiu cedo demais. Arthur. Na cadência. Trocando passes. Envolvendo o adversário. É só pim, pam, pum hoje. Então... Olha só. Pra matar, pra matar. Pega o goleiro. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Corta, manda pra fora. É escanteio. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Escanteio cobrado. Na área. Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa. Vitória magra até aqui. Quadrado. O passe era do quadrado. Chega bem a marcação. Pressão lá em cima. E eles conseguem recuperar a bola. Olha só que legal. A torcida segue apoiando. Mesmo com o time atrás do placar. Calhou. E a hora é essa. A Vilani ainda dá... Defendeu o goleiro. Fácil, fácil. Ele perde na cara do gol, Caio. Bola pra garantir a vitória, Vilani. A defesa foi boa, mas a finalização facilitou demais. A placa indica mais dois minutos. Álvaro Morata. Cara a cara pra matar o jogo. Gol! Pra liquidar o jogo. Falta pouco pra acabar. A vantagem vai pra dois gols. Mandou no cantinho. Sem chance pra defesa. Pegou bem demais na bola, Vilani. Apita o árbitro. Acabou! Eles começam bem. Com vitória na fase de grupos da UEFA Champions League. É assim que se começa uma UEFA Champions League.